Música Oh de casa Dá licença que nesse som valseado vai chegando mais um Terra Canção aqui na nossa é Paraná E eu saio apresentando meus parceiraços de programa Ali na Gaita Ponto, Soleando Manchinha Na Percuteria, Denis Mariano E hoje no violão de sete cordas, Dugomide Quem vamos receber aqui? A cantora, pesquisadora Andréa Stockler e mais a dupla Tangará e Zé Viola Enquanto isso a gente vai curtindo mais um pouquinho do trio Combinado? É com vocês, trio Taqua! Música Tá pera velha palhoça, de pau a pique torrão Quem pede desafia o tempo, confirmando a tradição Palácio de toda infância, nos campos da ilusão Arranha céu na distância, do meu tempo de criança Abrigo do meu sertão Velha tapera que estou de volta, me trouxe a recordação Pra sentar na tua sombra, escrever uma canção Daqui olhando o terreiro, eu solto a imaginação E quando fecho os meus olhos, vejo na recordação Meu pai que passa no gelo, vibrando um laço na mão E vejo a cena mais bela, mamãe está na janela No olhar tem uma oração Velha tapera que estou de volta, me trouxe a recordação Pra sentar na tua sombra, escrever uma canção Escuto as horas ecoam No socar deste pilão Varanda é um quadro do tempo E o vento gerou no céu Coberto de barro branco Aceso ainda está o fogão Clareando a eternidade Clareando a eternidade Nos hitos da mocidade No seu bar de um chilagão Velha tapera que estou de volta, me trouxe a recordação Pra sentar na tua sombra, escrever uma canção No esteio da culmineira, se posso a morada fez Nas tranças da palha seca Nas tranças da palha seca Ou a terra se refez Sabia na laje Cantou sonhar se desfez Nas asas desta saudade Te levo junto à vontade Te levo junto à vontade De ser criança outra vez Velha tapera que estou de volta, me trouxe a recordação Pra sentar na tua sombra, escrever uma canção Esse é o som verdadeiro da alma pantaneira Dessa dupla que recebo com muito prazer aqui Bem-vindo Tangará e Zé Viola Tudo bem com vocês? Tudo bem Elidio, muito obrigado Nós só temos que agradecer o privilégio de estar aqui no seu programa hoje Pra nós é um sonho realizado Que a gente já conhecia assim Mas nunca tivemos a oportunidade de estar aqui Muito obrigado pelo privilégio Eu que agradeço e quero dizer que o programa é nosso É um programa, né? Da música, da música brasileira E sobretudo dessa música regional Ali temos o Zé da Viola O Zé Viola, não o Zé da Viola Zé Viola Da onde veio esse chamamento, Zé Viola? Da infância, né? Da infância? É da onde você, Zé Viola? Eu sou de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul Mas fui criado em Rio Verde E quando me juntava com os amigos E iam pra festinha assim Eles falavam Zé, traz a Viola Mas a Viola era o violão E pegou, né? Ficou o Zé Viola e tá até hoje Aliás, um abraço lá pro Rio Verde, pra todo mundo Pra todo mundo, né? Desse Brasilzão em especial hoje o Mato Grosso do Sul Exatamente E sabe o que me chamou a atenção isso, né? Porque quando falou Zé Viola, eu falei Tá aí, ó Mais um Pereira da Viola Aí você chega com o violão, mas tá explicado E o Tangará, vem da onde? Então, rapaz, é Tudo... A maioria das pessoas acham que é uma alusão A cidade de Tangará da Serra Que é uma cidade lá no estado do Mato Grosso, né? Mas não é Tangará é um pássaro, né? Uhum E daí Não sei Até foi A primeira formação que nós tivemos Que não foi Tangará e a Viola Teve Tangará e Itacoari A primeira formação E então, naquela oportunidade Ficou Tangará, que é um pássaro E Itacoari, que era uma taquarinha pequena Pequenininha, assim, fininha E aí ficou De lá pra cá, ficou É, ficou Me diga uma coisa A proposição de vocês é realmente cantar A fauna, a flora, enfim As belezas do Pantanal Essa é a grande proposição da dupla? Com certeza A dupla tem, assim, duas vertentes bem definidas, né? A primeira é o regionalismo puro, né? Que a gente procura trazer Inclusive, hoje, temos essa oportunidade Para trazer aqui Para essa bela cidade de Curitiba O Paraná inteiro As nossas raízes As nossas As coisas belas que a gente tem E a outra vertente que é muito forte também Que talvez eu acho que é até mais importante Que é a vertente ecológica Que nós temos várias músicas aí que falam Dessa preocupação, né? Com a nossa preservação do ambiente Os nossos rios, nossas áreas Com o desenvolvimento responsável, né? Sustentável E vocês já brindaram Curitiba, né? Semana passada com um show, né? Quer dizer, o Curitiba já conheceu E o Curitiba teve essa... Durante muito tempo Ainda tem a coisa do capital ecológica, né? Nada melhor do que testar aqui Nós escolhemos... Assim, foi proposital a escolha Dessa bela cidade de Curitiba Para a gente fazer o nosso show Trazer a nossa... Que é Pantanal Ainda resta uma esperança E fomos muito bem acolhidos Foi maravilhoso Só temos que agradecer a todos Pois eu vou pedir agora Zé Viola, empresta para o Dugumide O microfone O Dugumide vai puxar Porque agora eu vou fazer uma conexão Tangará Sim Uma conexão Mato Grosso Paraná Vocês vão conhecer um pedacinho do Paraná Puxa o ré maior aí, Edu Da peneira pra outra Que sabe coar Coar, peneira pra outra Que sabe coar Coar, fubá Coar, fubá Coar, fubá Coar, fubá Essa moça morena Não sabe coar Coar, fubá Coar, fubá Coar, fubá Da peneira pra outra Que sabe coar Coar, fubá Coar, fubá Coar, fubá Essa moça morena Não sabe coar Coar, fubá Coar, fubá Coar, fubá Da peneira pra outra Que sabe coar Pinheiro me dá uma pinha Roseira me dá um botão Menina me dê um abraço Que eu te dou meu coração Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da primeira pra outra Que sabe coar Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da peneira pra outra Que sabe coar De que serve um pingo d'água No meio de um rio corrente De que serve ter amor Longe da vista da gente Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da peneira pra outra Que sabe coar Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da peneira pra outra Que sabe coar E o fogo quando se apaga Na cinza deixa o calor Dois amor quando se acabam No coração deixa dor Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da peneira pra outra Que sabe coar Coar fubá, coar fubá Essa moça morena não sabe coar Coar fubá, coar fubá Da peneira pra outra Que sabe coar Esse é Dugo Meade Interpretando aqui do nosso folclore Coar fubá Esse folclore também Assim é exemplo, né Lá das coisas do Pantanal Que eu aprendi Felizmente E vários de nós aqui no Paraná Aprendemos com Inami Custódio Pinto E hoje eu tenho o prazer de receber Está aqui do meu ladinho Andréia Stockler Qual é a relação? É nada mais, nada menos Que filha do professor Inami Super bem-vinda Andréia, te dá um beijinho Tudo bem, querida? Tudo bom, Lídio Pois é Hoje se veio brindar a gente aí Com essa continuidade Da obra que teu pai tanto fez E continua fazendo, graças a Deus Pelo folclore nacional em especial do Paraná É isso mesmo? A continuidade? É isso que você tem visto nessa proposição? Exatamente A gente está trazendo retratos musicais Que todos, família, assim como você, meu irmão Pesquisas do Inami Custódio Pinto Essa, especialmente, é sobre o Paraná Agradecendo as cidades onde ele foi recebido Acolhido como pesquisador Pois é, isso é uma das características Porque ouvindo, quando estava fazendo o CD O Inangari, na minha arte do poeta popular Eu ouvi, olha, dezenas de hinos Eu digo, qual será o município que não recebeu canção do Inami É impressionante como ele tem essa ligação com a história dos municípios Isso, é realmente aquilo que eu falei para você Onde ele esteve, conheceu, que ele conhece o povo Foi acolhido, suas raízes, seus usos e costumes Ele não teve jeito de não agradecer essa acolhida E só para localizar Essa época foi o quê? Década de 50, 60, essas andanças dele? 62, mais ou menos O Fandango, um pouquinho mais cedo Década de 50 Mas o Inami popular, vamos dizer assim Foi da década de 60 E esses municípios têm adotado como hino Ou nas festividades, tocam até? Tocam, inclusive o hino de Toledo Que nós temos neste CD É o hino da cidade Eu vou mostrar daqui a pouquinho Exatamente É o hino da cidade É o hino da cidade Sem parceria, só Inami Sem parceria Gralha Azul, tão conhecida também Segundo hino de Curitiba Não tenha dúvida Para alguns, às vezes, até primeiro Sem demérito nenhum Mas é uma pura identificação Queria que você apresentasse Quem está aqui no programa hoje contigo Então, aqui ao meu lado Jackson Lima Faz violão, voz Mário Penzo Faz violão e harpa E Fernando Barnabé, baixo Todos aqui são arte-educadores, André? Sim, todos arte-educadores E todo mundo imbuído de vender Esse peixe da nossa sonoridade Com certeza Então, vamos vender o peixe agora Em forma de música O que vamos fazer? A gente vai fazer Paz e Amor Que é uma música em homenagem A Guaraquiçaba A Ilha do Mel Que maravilha Começar aí a nossa viagem Pelo litoral do Paraná Que legal Então, vamos fazer o seguinte Nós vamos ouvir agora André Stockler e o grupo E depois vem o intervalo E a gente volta já já Vamos nessa, André? Vamos lá Quando quiseres Dar um tempo Para tuas vidas Viver momentos Viver momentos Os mais felizes De nossas vidas Momentos de amor Momentos de paz Que a natureza De graça no sal Irás encontrar No litoral Por Paraná Navegarás Por lindas baías Ilhas e parques Rios e canais Guaraquiçaba Ninho das garças Guaraquiçaba Recanto de paz Guaraquiçaba Ninho das garças Guaraquiçaba Recanto de paz Ilha dos namorados Ilha encantada Presente do céu Teu nome é doçura Que as abelhas Tiram da flor Ilha do mel Presente do céu Ilha do mel Recanto de amor Ilha do mel Presente do céu Ilha do mel Recanto de amor Guaraquiçaba Recanto de paz Ilha do mel Recanto de paz Paraqueçaba Recanto de paz Ilha do mel Recanto de amor Segundo doiel Recanto de paz Recanto de paz